Mas bonito pra caralho lá, né? Mano, surreal. Se quiser levar a esposa lá, pode levar, que é surreal. Cara, paga desgrama. Deus que me livre. Pra entrar, tem que pagar. Meu Deus do céu. Mas vale a pena. Vale a pena porque o dinheiro não é tudo, não. A felicidade, sim, ela é importante. O dinheiro não. O dinheiro fica no mundo. Cara, você falou quando você foi lá pra Espanha e tal, que você ficou sem sua esposa, ficou meio mal e tal. E a gente já conversou com algumas pessoas aí que falam que o emocional do jogador brasileiro influencia muito na coisa. Como é que é pra você isso? Quando você tá bolado, no campo você não rende? Como é que você... Cara, eu sou um cara de muita família, né, mano? Eu sou muito... Eu sempre choro, tô sempre emocionado. Sempre, sempre. Fala na minha família. O que eu quero falar na minha família é o Deixo... Acabo o Deixo de falar. A voz embarga já. Então é complicado, cara. Porque, tipo assim, você tá no Brasil, né? Português, fala bem, todo mundo sabe o que fazer, aquilo, aquilo. Chega em outro país, você não fala espanhol, não fala alemão, não fala... Não tem influência de nada. Como é que você joga na Alemanha também, né? Joguei na Alemanha também. Você fica meio que perdido, cara. Fica meio que perdido, entendeu? Não tem ninguém pra conversar. O churrasco de domingo não é a mesma coisa, tá ligado? O sábado não é a rua lotada. As pessoas não estão na rua. E onde eu fui é uma cidadezinha pequena, tá ligado? Então, tipo assim, claro que quando eu tava sozinho lá, o futebol não rendia, né, mano? Na saudade, ela, tipo... Ela... Fechava, mano. É, você é saudade, tá ligado? Não podia fazer nada. Ligava na câmera. Lá era já nove da noite. No Brasil era... Quatro da tarde, né? Por aí. Não? Olha o contrário. Não, uma coisa assim, é. Aqui é mais tarde. Aqui é mais tarde. Então, tipo, lá nove da noite, lá já é de madrugada. Não tinha como falar com a família, não tinha como falar com a esposa. Tá ligado? As filhas já estavam dormindo. Então, tu imagina, mano. Tu tá aqui na tua cultura, as coisas que vocês sabem fazer, sabe o barzinho, o lugarzinho, pra tomar um tipo de cutico, sabe, rapaziada, sabe onde você pode estar com os teus amigos, né? Pô, vai no cinema, o cara da quarta, e chega lá, tu não sabe de nada, irmão. E ainda tá sozinho. Ainda tá sozinho. É, sozinho não, porque Deus nunca te deixa só, né? Mas, tipo, eu digo assim, fisicamente, tá ligado? As pessoas estão lá perto de você. Mano, é foda, irmão. É foda. É um barco. Olha o Abel. O Abel mesmo, ele falou que é foda longe da família, irmão. Eu falei pra ele, é, professor, antes eu tava em Portugal longe da minha, hoje o senhor tá aqui no Brasil longe da sua, né? É difícil, irmão. É difícil. É que o Abel é um cara muito focado, né? Mas ele já falou algumas vezes que que tá, assim, no limite, assim, né? Tipo, mas talvez trazer a família dele vai ajudar bastante isso aí, né? Ah, eu acho que sim. Se tu tá na família, porra, o cara dá um levante. Porra. Aí o Mundial tá aí. Pois é. Não esquece. Tá animado, cara, pra jogar o Mundial? Como é que é isso aí? Cara, eu tô bastante, bastante animado, cara, tô nervoso, ansioso, né? Porque vai ser meu primeiro Mundial, né? Vai ser... Eu não estive aqui no outro, né? Estive. Agora vai ser o meu primeiro. Tô ansioso, doido pra poder chegar esse dia logo. E, se Deus quiser, poder trazer esse Mundial pra essa torcida do Palmeiras, que merece pra caralho, merece. Ela critica bastante, mas ela ama o clube. Porque o que critica é porque ama, né? Não tem jeito. Tem que ter aquela crítica... Aquela crítica tranquila, né? Não, tem que ter... Tu tem limite, né? Tu tem limite, né? Então, espero que a gente possa ir lá nesse Mundial aí e trazer pra essa torcida maravilhosa aí. Cara, e realmente, esse momento do Palmeiras é muito louco. A gente tava falando aqui, o cara que... Se um cara entrou em coma, o cara palmeirense, entrou em coma no ano passado e acordou agora, dormiu, o Palmeiras tinha uma liberta, acordou, tem três. Mano, sinistro, né? Puta que pariu, cara. Duas num ano só. Mano, surreal, parceiro. Surreal, surreal. Porque quando eu tava sendo lá do CT assim, eu tava passando lá na recepção e tava os três troféus, né, mano? Cara, surreal, parceiro. Aí tu passa ali e tu fala assim, cara, eu tenho... Eu tenho uma parte disso aí também, né, mano? Olha aí, olha isso aí que tu ganhou. Puta nada. Não, isso aqui eu nem acreditei, parceiro. Quando acabou o jogo assim, né? Eu fui lá bater pra uma patrocinada do Flamengo também, né? Por ter comparecido, né, mano? Por ter feito uma festa bonita também. Eu fui lá que eu sou assim, mano. Contra o Vasco também, quando eu fiz gol de 2018, eu parou o dia a patrocinada do Vasco também, por apoiar o time até o final, né, mano? Porque, pô, somos seres humanos, como eu falei, não tem porquê entrar nessa picuinha, tá ligado? Eu fui lá pra Odir, sim, os caras lá, por estar lá no estádio, apoiando a equipe deles até o final, entendeu? Não ganharam, mas apoiaram, parceiro. Isso que é o mais importante. Pô, e com a minha torcida, eu pulei na piscina, eu pulei e subi na grade lá. Tá louco, mano. A torcida... Ah, a torcida do Palmeiras é a menoria. E bababá, Pelé Pundu. Quem ficou até o final? É, quem ganhou, né? Você olhou o estádio, só verde, pai. Campeão, esquece. Igual eu falei, não é a quantidade, é a qualidade, irmão. Ah, no match é. É como no match, pai. A torcida do Palmeiras só não entupiu ali, porque bagulho de ir pro Uruguai, tava uma dificuldade, as pessoas também... Mas tava difícil mesmo. Se não, meu irmão, esquece. É engolir a torcida do Flamengo, todo o respeito. Se a torcida do Palmeiras vai toda, esquece, pai. A menoria, né, que todo mundo tá falando. Porra, calou a torcida do Flamengo, imagina... É que ganhou a hora se o Flamengo tivesse ganho. Mesmo assim, parceiro. Eu tava lá, eu tava cantando com eles, irmão. Ó, a torcida do Flamengo quer cheio, tá todo mundo cantando. 1x0, mano. A torcida do Palmeiras cantando, a torcida do Flamengo calada. 1x0 você poderia empatar. Mas quando fez 1x1 ali, o cu de geral fechou, né? A torcida do Palmeiras continuou cantando, o que é que é, o que é que é, pai, para. Eu fiquei sem voz de tanto gritar naquela porra, pô. Tá bom, aí você falou que calou. E quando você meteu numa 1, vocês cresceram e falaram, vamos ser campeão. É claro, lógico. Exatamente isso. Agora aquele menininho, ó. Se fudeu. Esquece, pai, esquece. Tristeira pra um, alegria pra outro. É lógico, é. É a vida. Mas aí quando vieram, eu tinha esse negócio aí. Como é que foi? Ah, mano, surreal. Eu tava comemorando, aí o da assessoria do Palmeiras, né? Falou assim, Neves, vamos ali que você vai dar entrevista. Eu falei, de boa. Aí tava esse aqui primeiro, né? O cara que ia dar entrevista, ele primeiro, e tinha o segundo do Sorin, que é o que jogou na seleção argentina. Aí eu passei pro goleiro e falei, ah, não é meu, né? Eu vou te ensinar na cabeça, assim, não é meu, né? Aí eu falei, ah, de boa, né? Primeiro gol na Libertadores, e gol do título. Eu falei, vai ser meu. Aí conversando assim, o cara falou assim, ó, Andeves. Aí dei a entrevista, eu falei, ó, Andeves, aquele prêmio ali é seu. Ah, irmão, esquece. Ah, esquece. Aí fechou não cair, irmão. Aí chorou pra caralho. Meu Deus do céu. Pode ver aí, ó. O cara falando assim, relembrando tudo que eu vivi, né, mano? Eu falei, pô, tu quer me fuder, irmão? Aí tu quer me fuder, irmão? Eu vou chorar, irmão. já lembro das minhas avós. Aí vem tudo, mano. Aí vem tudo. Minhas avós que hoje em dia não estão aqui, mas vem tudo na cabeça, irmão. Vem tudo, vem tudo. Tudo que elas fizeram pela minha família, tudo que elas proporcionaram pra gente, né? A gente não tinha nada, tá ligado? Se endividou pra caralho. Minhas avós sempre ali, tá ligado? Ajudando. Da forma que dava, tá ligado? Mas nunca faltou uma carne, tá ligado? Nunca faltou um ovo, tá ligado? Pra gente poder comer, tá ligado? Se alimentar. Imagina quantas pessoas faltaram, tá ligado? Pra nós nunca faltou, tá ligado? Porque elas sempre estiveram ali, mano. Mesmo aquele pouquinho dela, ajudava a família toda, tá ligado? Hoje em dia elas não estão aqui, mas, como eu falei, né? Senti todo o desejo pra elas, tá ligado? Esses caras estão no bom lugar. Esses caras estão orando pela gente, por mim, pelos meus irmãos, pela família. E que Deus só abençoe, mano. Quem tem, aproveita, parceiro. Quem tem, aproveita, mano. Beija, abraça, fala que ama, perdoa. Mano, porque em conta tempo, você pode fazer tudo. Quando depois que partir, parceiro, não adianta ir no caixão beijar, não vai te ouvir, mano. Não adianta ir no caixão abraçar, não vai te ouvir, mano. Não vai, mano. Então faz só hoje, mano. Liga pra pessoa que você tá discutindo, que você tá triste, chateado. Perdoa essa pessoa, mano. Amanhã, esquece. Até se for flamenguista, né, cara? Até se for flamenguista. O que for, irmão? Perdoa, irmão. Esquece. Eu te perdoo, irmão. Eu te perdoo, entendeu? Você me perdoa? Eu não sei, cara. Tu sabe? Vai morrer que ele se arrancou no coração. Depois ele vai, eu falo assim, eu tava no programa desse cara. Ele não me perdoou. Mas foi muita emoção quando eu peguei isso aqui. Porra, foda. Surreal, surreal. É que assim, cara, tipo, ser jogador de futebol é difícil pra caralho. Ser jogador profissional, ser jogador profissional num time grande é assim, uma porcentagem microscópica. Então é muito difícil. E sem a família, é um bagulho impossível, eu acredito, sem família, né? Sem a família estando junto, ajudando e tal, porque é muito sacrifício. Demais. Demais. Você tem que fazer renúncia em muitas coisas, mas tem que renunciar primeiramente a família. Você vai ter que renunciar, mano. E que é o mais difícil de estar longe. quando você tem que viajar assim de rápida ocasião. Então, tipo assim, não tem como todo mundo viajar a cada documentação, as paradas, a provocacia. A primeira pessoa que você tem que ir a fazer renúncia é a família. Ficar longe, né? Aí tu imagina. Quer estar longe de quem você mais não quer estar, mas a renúncia tem que ser feita e não tem jeito. Então você falou a realidade. Ser jogador de futebol é difícil, ser jogador profissional mais difícil ainda. Ser jogador de um time grande, mas isso vai aumentando. Mas se não tiver dificuldade, você não vence, irmão. Se for tudo fácil também, aí tu fala, ah, tudo fácil. Vou deitar aqui e vai chegar um iPhone 13 pra mim. Ah, vou deitar aqui e vai chegar uma chuteira, vai chegar um... Ah, não é, parceiro. Se não tiver dificuldade, tudo fácil, não tem graça. E como... Ah, me o...